Ronaldo Caiado comemorou a aprovação pelo órgão fiscalizador das contas do primeiro ano de mandato. Em 2018, as contas do ex-governador foram reprovadas por 12 motivos. O Estado, aquela situação que nós recebemos, folha atrasada, débitos, toda uma crise de credibilidade, graças a Deus nós tivemos as contas do ano 2019 aprovadas sem nenhuma ressalva. Isto mostra a maneira séria, responsável, repassando o verbo aos municípios, não retendo os municípios nem um centavo, como se praticava anteriormente, pagando toda a parte da saúde e da educação, priorizando a segurança pública e os programas sociais. A secretária de economia lembra que a gestão começou com corte de gastos e reformas. Nós fizemos a reforma da Previdência, a reforma do Estatuto do Servidor e do Magistério. Nós diminuímos alguns incentivos fiscais, que eram uma aberração, mais do que tudo. Então, assim, a gente é a favor de benefícios fiscais, mas não da magnitude que conquistavam. O Estado fechou o ano de 2019 com um saldo positivo na conta de mais de 520 milhões de reais. A secretária de economia explica que isso só foi possível também por dois motivos. Aliminar do STF, que suspendeu a cobrança da dívida dos estados com a União, e ainda o uso de depósitos judiciais para incremento de receita. Cristiane diz que até março deste ano a arrecadação de Goiás tinha aumentado cerca de 10% na comparação com o mesmo período de 2019. Mas, por conta da pandemia, os números despencaram. E fechar as contas de 2020 vai ser um desafio maior. É um ano de muita incerteza, é um ano de muita expectativa, de muito gasto com saúde. Então, é um ano que a gente não consegue fazer muito planejamento no que pode acontecer com a nossa arrecadação. Mas, concretamente, a gente, pelo menos, no acumulado do ano, a gente está ali no ano zero a zero. Estamos ali vendo o que vai acontecer.